Gente, olha só isso. Ontem deu uma tempestade cruel, que destruiu tudo. Olha isso aí, a situação que ficou. Vocês podem ver ali, onde está aquele desenho de uma pimenta. Foi onde eu tirei a minha foto de perfil. E o mar estava muito forte, a tempestade com granizo. E causou tudo isso aqui. Muito triste isso aqui, gente. O povo maltejo não merece isso, não. Bem ali está a igreja, onde eu tinha tirado a minha foto de capa. E agora esse é o resultado da tempestade que deu sábado e domingo. Espero que eles consigam organizar tudo novamente, porque a cidade ficou um caos, infelizmente.